Bom dia, acordei cedo em pleno domingo, que é pra assistir o Globo Rural, não mentira, eu perdi o sono, gente do céu, dormi bastante já Tava pensando aqui, a gente já acorda tendo ideia, né? As pessoas que é geneticista, você que é geneticista, que tá assistindo esse vídeo agora, presta atenção Devia fazer uma genética no pernilongo, pra ele vir zumbi no ouvido da gente, cedo, como se fosse um despertador Por exemplo, você tem que acordar 7 horas da manhã, 6h50, 6h45, já tá vindo o boneco fazendo no ouvido seu Porque daí você acorda, dá um tapa, dá um tapa aqui, a hora que você mata ele, mancha a parede de sangue, você já tá levantando, já vai trabalhar Pelo menos, o pendido do pernilongo vai ter uma função na vida, que não é só vir atrapalhar o sono Estranhei hoje a máscara, que vocês deram pra mim, e a blusa da Wish, ó É boa até, porque ser blusa não é, né? Que é fino, que nem uma camiseta Mas é gostosa de usar, é bem confortável Ai, gente do céu, já tá chegando frio, lá fora tá gelado Eu não tenho roupa pra ser vendo Ai, Senhor Bom dia Ai, vamos que vamos mais uma semana, não gente do céu Dormi bastante, descansei bastante Coragem não existe, mas a gente encontra Deixa eu pegar aqui, cadê o livrinho? Faz dia, já que eu leio o livrinho da fé pra nós, né? Achar uma página aqui pra nós ler Achar aqui, achei Vamos ver, aqui tá escrito O que aguarda pra nós É, sede vigilantes Permanecei firmes na fé Sede corajosos Sede fortes E o vosso proceder Seja todo inspirado no amor Ai, que bonito A única parte boa da pandemia É que a gente tá chegando frio A gente não precisa comprar blusa, né? Porque não vai sair mesmo Não tem pra que a gente gastar numa blusa nova A gente já usa o inverno pra comprar uma roupa do verão, né? Que daí no inverno a roupa do verão tá mais barata É a única coisa boa mesmo Porque, ai, fala bem a verdade Eu não aguento mais ficar trancado Ó, a Pantera já viu lá Já tá pulando no portão Olha Tá boa, como que cê tá? Deixa eu abrir aí, espera aí Olha lá A mãe chega na geladeira Ela já vem lembendo pra querer leite Gosta de leite? Adora leite, gente Todo dia a mãe tem que dar um pouquinho pra ela Porque senão ela não contenta Ela tá pensando que ela é... Todo dia tem que tomar leite Tá pensando que ela é bezerro Todo dia tem aquele leite Ó as buchas da cerca Que a mãe colheu Só vê quando morava em Sorocaba Tão caro essas buchas Agora aqui tem de graça Eu achava um absurdo As moças cobrarem a cara daquele jeito Uma vez eu fui pedir no mercado, mãe Perguntei quanto custa Mas é um pedacinho de bucha Quase 10 real Eu falei pra ela na cidade da mãe Na casa da mãe tem uma cerca É amor, sim? É amor Não é belezinha? Nossa, muda o jabuticaba aqui debaixo Jabuticaba preta Terminei de ler tudo O Harry Potter e a Câmara Secreta Esse final de semana, gente Terminei domingo Pense que livro gostoso De ler, que delícia Aí eu desembestei Nas últimas páginas Que enquanto eu não terminei Não fiquei feliz Agora eu vou começar a ler O terceiro livro do Harry Potter Que é o Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban Gente, se vocês gostam de Harry Potter Mas só assistiram o filme Nunca ler o livro Vocês estão perdendo Porque tem um monte de personagem Que só tem no livro E tem um monte de história Que eles pulam Depois que você lê o livro Você vê o filme Parece que tá tudo picado o filme Vamos ver esse Eu vou gostar Porque o da Câmara Secreta Eu adorei Bom dia Meu Deus Mas parece que eu acabei de deitar Hoje a noite passou num fit Deitei Fechei os olhos E abri Já tô aqui conversando com vocês Um pouco subido hoje Porque eu tô adiantando o serviço hoje Porque Amanhã tem Gravação da procura de uma estrela Então tem que dar uma adiantada hoje Pra ter tempo amanhã Então já editei um vídeo Já gravei outro Tava gravando aqui pra vocês O circo tá armado aqui ainda Tô gravando outro lá Hoje eu digo que A hora que eu deitar na cama Eu descadero Agora eu tô comendo Não posso mostrar pra vocês O que eu tô comendo Eu nem mostrei o vídeo ainda Mas eu não aguentei Eu tô comendo já Eu acho que é por causa disso Que quando o youtuber Começa a namorar Eles põem o namorado na roda Pra trabalhar também Porque gente A gente não tem tempo Não tem como Daí o que faz Pra ter um relacionamento Põe pra trabalhar junto com a gente Porque Quem namora com o youtuber Já ganha um namorado E um serviço E o dia que eu estiver namorando Eu quero ver o branco Do zóio do meu Ele soando frio Não vai parar de trabalhar Ai Finalmente chegou a hora de dormir Tá valendo Harry Potter aqui de novo De novo Esse aqui é o prisioneiro de Azkaban Ah já li um pouquinho Tá gostosa a história E Vocês tão perguntando pra mim Falando Ai que eu vivo cansado Gente Editar vídeo cansa Pode não parecer Mas cansa Cansa sim Parece que a gente fica esgotado E fazer vídeo cansa também E eu não sei explicar porquê Quando eu termino um vídeo Depende do vídeo né Parece que a gente tá cansado por dentro Eu não sei dizer Explicar o que que acontece Mas cansa Então os dias que eu adianto o serviço Isso assim Cansa demais Mas faz parte né Cansa mas é gostoso Como eu expliquei pra vocês Que eu adiantei Porque amanhã tem a gravação Do A Procura do A Estrela Eu não sei quando que vai ser lançado ainda gente A gente já tá gravando Já tem boa parte gravada Mas tem bastante coisa pra gravar ainda E amanhã eu posto a fotinha com vocês Eu vou tá gravando junto com o Rafa Com o Rafa Bartowski Bartowski Acho que é assim que fala gente E daí eu posto a fotinha pra vocês verem Mas logo logo vai tá Logo logo já vai ter Alguma coisinha pra vocês verem Vocês tem que ter certeza E antes de dormir Eu achei uma Uma frase do Charles 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 Chaplin Eu queria ler pra vocês Que eu achei bonito Se você ver a lua Você verá a beleza de Deus Se você ver o sol Você verá o poder de Deus Se você ver o espelho Você verá a melhor criação de Deus Você nunca achará o arco-íris Se você estiver olhando pra baixo Charles Chaplin Olha que bonito né Eu quis compartilhar com vocês aqui Porque eu adorei Bom dia Nossa tá um dia bonito lá fora Acabou de amanhecer Deixa eu mostrar pra vocês aqui Nossa que frio Meu Deus do céu Abre a janela Chegou a reganhar Olha lá Tá começando a criar cor O dia Olha lá Meu leite ficou bom Depois eu mostro pra vocês o dia Vai pra vocês verem como que é as coisas né Hoje é o dia Acordei de madrugada Com uma coceira Uma coceira no pé Fui ver uma mordida E não era de perna e longo Se fosse era uma perna e longo de outra espécie Pense Tive que acordar pra passar álcool Porque coçava Não adiantava Pois bem Passei o álcool e fui dormir Daí a hora que acordei Fui colocar o vídeo Pra editar pra vocês Sem querer editei Sem querer Eu deletei o vídeo Cai morrendo o coração Tive que gravar Regravar o vídeo Pumar do céu Da hora que eu fui passar o arquivo Pro computador O aplicativo que eu uso Pra passar o arquivo Não tava funcionando Mas não funcionava De jeito nenhum Daí tive que Reinstalar o aplicativo Quando eu reinstalei Ele foi funcionar Caiu uma internet Gente Eu falei assim Meu Deus Hoje eu tô bichado né Agora eu tô indo lá no dentista Só falta chegar lá O doutor Fernando E falar assim Agora vai ter que trocar a chapa Não mentira Graças a Deus É dente que tem aqui Acabei de sair do dentista Lá gente O doutor Fernando Fez um jato de bicarbonato Me senti Uma dessas receitas Que eu faço Mas passou Daí raspou de novo Mais um pouquinho Mas tá melhorando Minha gengiva já Já tá bem melhor Já tá bem cor de rosa Daqui uns dias Eu tô podendo fazer até Comercial de chiclete já Ping pong Quem lembra do ping pong Tá no grupo de risco E aliás Quem puder Ajuda eu a agradecer O doutor Fernando O arroba dele tá aqui Vocês podem ir lá No instagram dele Porque se eu tô sorrindo Hoje pra vocês Se eu tô mostrando os dentes E não tô mostrando O gomo da goiaba É porque ele cuida Dos meus dentes aqui Ah e hoje É daqueles dias de gravação Que tem que esperar As coisas ficarem agindo Então é o dia inteiro gravando Eu vou lá no correio agora Ver se tem alguma coisinha E pra dar uma esparecida também Pegar um sol na cara Pelo menos Que hoje eu não saí pra Ai Tinha mesmo Olha lá As caixinhas Ai Meu Deus do céu Fico tão belendo Meio caixa lá Acho que alguém Eu tô com vontade De abrir logo Na hora Eu quero abrir Nossa Eu tô vendo um monte De vocês falando aí Que eu sumi Gente eu não sumi É que o O instagram tá com defeito Não tá Não tá aí nos stories Postei stories o dia inteiro Hoje Não foi os stories Mas a hora que vocês Estiverem vendo Esse story Que eu tô contando Provavelmente Os outros já foram também Daí vocês viram Eu postei bastante story hoje É que Acho que o instagram Tá com defeito mesmo Sei lá Gente do céu Acabei agora A gravação Da procura De uma estrela Tava lá junto Com o Rafa E as pessoas Estrela né Tava muito legal gravar Nossa Vocês não perdem Por esperar Tá muito legal mesmo Gente Agora Passa um veneno Aqui no meu quarto Porque eu escutei O zumbi Da hora que eu Entrei aqui Entrei aqui Daí eu pensei Depois já tem um Esperando pra chupar Meu sangue né Passar um veneno Aqui Deixar a porta Fechada um pouco Que daí Enquanto Eu arrumo as coisas Aqui E rezo pra dormir Dá o tempo Do veneno Matar o mosquito Eu sou da época Que a mãe passava DT fogo Daí tinha que sair Todo mundo da casa Ficava meia hora Porque se ficasse lá dentro Morria junto com os mosquitos Depois voltava Mas matava tudo também Matava mosquito Lagartiça Barata Gato Cassorro Preá Bom dia Nossa Eu tava precisando Descansar Gente do céu Dormi bastante Ai Eu tô com preguiça De levantar Ai Mas tô esvaído De fome Agora Olha só agora Que eu fui terminar De editar o vídeo Pra vocês Ai Tu vai Que a mãe Fez uma comida Bem gostosa Que hoje Eu tô com fome Ai Agora que eu terminei As coisas Aqui gente Céu Tomei um banho Tô escabelado ainda Mas já fiz um macarrãozinho Aqui ó Com ervilha Macarrãozinho frito Jantar primeiro Depois dar uma descansada boa Cês acreditam que o Instagram tá ruim hoje de novo gente? Será que é só no meu telefone isso? Não vai story Eu coloco lá Tem uns que nem carrega Tem uns que fica carregando Mas não posta O que será que tá acontecendo Que a dona Instagram Até eu tô preocupado Tem um monte de mensagem De vocês falando que eu sumi E eu nem sumi É o Instagram Que não tá postado Bom dia Ai que friozinho Minha sala tá gelada Dentro do quarto Tava abafado Tava gostoso Aqui tá geladinho Gente como que faz Sem o Seus stories Não vai Gente meus stories Não vai Eu tô morrendo de De Receio Não é receio que fala Eu não sei Não vai Tô tentando aqui desse jeito Pra ver se Você consegue Tá feia a coisa Pra dona Instagram Gente não tá aí no story Ai meu Deus Que desespero Eu tô indo pra um dia já Ai teve mais uma atualização Aqui do Do Instagram Será que agora vai Essa story Gente do céu Tô nervoso já Será que agora deu certo Parece que voltou A fubá do céu Será que voltou Eu tô com medo De falar que voltou As coisas é assim né Se a gente falar Não dá certo Não sei se voltou Tomara que tem Ai gente do céu Tô achando que não Voltou não Tentei publicar outra coisa Que não foi Tô confuso Vou morrer Bom Veio mais uma atualização Aqui no Instagram Vamos ver se agora Vai os stories Se agora volta normal Porque isso não é vida Gente Eu preciso conversar Com vocês aqui Eu fico com saudade Pior que eu tô O dia inteiro Pra contar um negócio Pra vocês Contar não perguntar Gente É só eu Que achava Que o Rodolfo Do Big Brother Era o Rodolfo Da Maria Cecília Rodolfo Hoje Eu fui ver Uma música dele Na internet Daí que eu descobri Que ele é um Rodolfo De outra dupla Não tem nada a ver Com a Maria Cecília Era só eu Vocês achavam Que ele era o Rodolfo Da Maria Cecília Rodolfo Também Descobri hoje Que ele não é Aproveitar e conversar Com vocês agora Que parece que Tá saindo uns stories Cadê meu Deus Tô fazendo uma pipoquinha Aqui ó Não dá nem pra ver Tá escuro Tá escuro ideal Deixa eu acender a luz Olha lá Fazendo uma pipoquinha Aqui Coloquei um filme Ali pra assistir Pisei numa pipoca Meu Deus Só não tenho que beber Tem que fazer um chá Alguma coisa Pra mim beber Preguiça Tá de fazer chá Fica cozido Saiu uma vereva No meu pé Vocês acreditam? Deixa eu mostrar Pra vocês Olha O que será Que significa isso? Olha a coisa mais feia Tá doendo Só andar Porque tá no buraco Do pé Se tivesse no carcanhar Não tinha como andar O amigo ensinou Eu como que faz Pra temperar Essa pipoca de Essa pipoca de pipoqueira Que não vai óleo Depois que você faz Eu coloco no canecão Porque Não sei Eu gosto do canecão Daí a gente pega azeite E chasqueia um pouco Um pouco de azeite Assim por cima É bom que o azeite Diz que é melhor Que o óleo de cozinha E daí chacoaia Bem chacoaiado Pra misturar o azeite Na pipoca inteira Daí Depois que chacoaiou Chasqueia um pouquinho De sal Quem gosta só com sal Já tá bom Mas eu gosto Do pozinho Do miojo Também Coloca um pouquinho Do pozinho De miojo Só pra dar um saborzinho E daí chacoaia De novo Até misturar tudo Agora é só comer Tá bem temperadinha Até amarelinha Fica louco de gostoso E assim pega sabor Bom dia Ontem eu fui deitar A uma e pouco Da manhã Fiquei assistindo filme Mas chorando de sogro Mas eu falei assim Eu vou dormir tarde Porque amanhã Eu quero acordar tarde Não consegui acordar tarde Acordei cedo Do mesmo jeito E eu adiantei O serviço da semana Porque eu falei assim Aí no sábado Eu quero vadiar Não quero fazer nada Mas no ché Acordei cedo Do mesmo jeito Olha Eu tô comendo pão Com manteiga E mel Na verdade Vocês sabem Que é margarina A gente fala manteiga Porque é acostumado Mas eu acho uma delícia Tem que ser a Margarina com sal Coloca mel por cima Pensa que delícia Que é Hum Às vezes eu como Eu acho gostoso Hum Tá friozinho aqui fora Mas tá um dia bonito Deixa eu mostrar pra vocês Trepar aqui no portão Pra poder mostrar Olha que dia bonito Tá bem calminho aqui Mas eu vou aproveitar Sentar aqui Pra ler mais Do Harry Potter Que é gostoso ler Aqui na frente Que é bem calminho Olha Chegou um monte De papagaio ali Olha lá Que bonito Bora e bora Ai entrou Beija-flor aqui em casa Olha lá Que bonitinho Ai saiu Nossa Nem acredito Que o Instagram Voltou normal Fica estranho né Quando a gente faz story Parece que Fica fartando alguma coisa Planamos almoçar agora Que tô morrendo de fome Diz que não pode Vender bebida Pra turma Mas acabou de passar Um beldo aqui Na frente da casa da mãe Pisando até fofo Pisando fofo E sentando seco No chão Como que não pode Vender bebida Se o beldo tá beldo Alguém tá vendendo É clandestino né Eu só tô mostrando Colocando a máscara aqui Pra não ficar falação Falando que eu não tô Usando máscara Vim Ai gente do céu Tombou o caminhão Das galinhas Aqui ó Que eu achei Na esquina Que eu achei